Fala, fala pessoal, aqui é XGames, estou com mais ouvidos gente, então bora lá né, com mais ouvidos de Pokémon Unite, rapaziada Traz aqui pra vocês o nome do gameplay do canal, gameplay né, de Pokémon Então galera, se você é novo no canal, vou deixando seu like aí Inscreva-se no canal, ativa o sininho, pra não perder notificações Então bora lá Vamos estar aqui pra vocês jogando com o Pikachu galera O Pokémon principal do game né, que vocês estão ligados, todo mundo sai ganhando ele Quem começa a jogar o jogo, eu estou já no level 6 Eu vou jogar com vocês agora com a skin dele, eu peguei a skin dele aqui Peguei a skin né, de graça Vou matar esse cara aqui, esse cara aqui dá muito ponto Deixar o Pikachu no level máximo né, eu tenho que pegar os animais pra mim ganhar pontos Se não, ó o louco, o cara já tá level 4 mano O cara do meu time tá level 4, a gente tá roubando meus papaguí aqui O cara é ladrão de lute Isso que eu mais detesto pessoal, o cara é ladrão de lute Pegar aqui, aproveitar que não tem ninguém, ó o cara, de novo mano, de novo esse cara me seguindo Esse cara tá pegando tudo que é meu Cara afogado O cara, quanto o cara tá level 6, eu tô level 3 aqui ainda Obrigado Agora eu não tô achando mais esse negócio, né Tem uns inimigos pra cá pessoal, ó Tentar matar uns inimigos Matei um, toma Matei um galera Eita, 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 eita Ia roubar a kill desse cara só de raiva mano Porque ele roubou meus lutes, véi Só de raiva ia roubar a kill dele, só que eu não consegui roubar Uma pena Pikachu com seus choques de trovão Aí Matou esse cara, vou matar esse cara E aí que covarde O cara tá na bosta e foge Sempre assim, o cara tá na merda, né Eu ia matar ele pessoal, o cara fugiu, medo, medroso Olha o outro, olha o outro fugindo E aí que tudo medroso, mano Tudo bando de medroso Caramba, os caras fugindo tudo de nós Não aguenta a pressão Pegar esse bichinho aqui Os caras tudo em choque, mano Era pra me ter conseguido duas kills seguidas Double kill A Lorde voltou E voltou de novo Pegar esse cara aqui Rapaz de ser infeliz Matar ainda, ser infeliz, mano Fugindo ainda Matei, mas eu matei ele Eu morri Morri, mas eu matei ele Pelo menos O amigo dele Tô com o Pikachu Levo 6 Levo 7 Levo 7, pessoal Tô com Um especialzinho aqui liberado Tô com 2 especial só Pra me liberar 4 especial Eu tenho que chegar a level 10 Pra me liberar 4 especial dele Ele só tá com 2 por enquanto Mas o Pikachu é muito bom, rapazada O Pikachu é do meu Pokémon favorito Que eu tô jogando, né? Tô jogando com o Pikachu Com o Charmande Vou trazer um vídeo pro canal, rapazada Tô jogando com o Charmande Pra vocês verem O Charmande é bom ou ruim? Vou trazer um vídeo no canal Eu gostei muito do Charmande E do Pikachu Por enquanto Os Pokémon Como é? Tô jogando Os caras Tô tudo silencioso aqui, mano Olha lá, mano Só pra falar Tudo silencioso Deus, mano, véi Aí, cara Cara viado, véi Um cara viado Deixou na metade Deu vida Ele é pra mim Matar o cara, mano O cara É, Pikachu Level 8 Nossa, olha a treta Olha a treta Será que eu roubo um? Será que eu roubo um? Roubar assim Eita Um cara me matou, véi Tem como fugir Galera, jogo muito bom, galera Recomendo vocês jogarem Pokémon Galera Muito legal Esse Pokémon aqui Recomendo aí Vocês jogarem Vou fazer gameplay no canal Vou fazer vários vídeos, galera Desse jogo aqui Claro os vídeos Gameplay Eu só não faço live Porque a minha internet Tá ruim Queria fazer live Pra vocês também Desse game aqui Live streamer Isso aqui não tem como Nossa, tô morrendo Só, tô morrendo Pessoal Morrendo demais Tô com o level 9 É level 9 Ainda demora pra upar no final Demora muito Quase acabar na partida Tem 3 minutos Nossa, aí demora pra morrer, hein Nossa Demora pra morrer, galera Deus do céu Se demora pra morrer muito Levo 10 Devo 10 Com o Pikachu Caçar mais o leão, né Só tô caçando mais leão Parece Nesse jogo Eita O cara me jogou pra fora Do Do cenário Toma, morre 1 minuto, galera Tá acabando a partida Será que não vai ganhar? Acho que nós estamos ganhando já Estamos ganhando de 3 a 2 Vamos ganhando de 3 a 2 E eu, pelo caso Só fiz 3 quilos Só Pelo caso, eu acho, né Só fiz 3 quilos É o que importa O quilo não é tão importante Que eu deixa eu falar pra vocês Que Nesse jogo O quilo não é tão importante O que importa é pontuar Pontuar É mais importante Do que fazer quilo Não vem essa, não De Você fazer mais que o que o outro Você ganha O ideal é pontuar, rapaziada Se eu falar pra vocês aí Pra vocês ficarem com sede de kill, né Vocês que Ficarem com sede de kill O importante é pontuar Kill Não vai valer diferença nenhuma Nesse jogo não, rapaziada Fica esperto aí A dica que eu tô dando pra vocês aí Pra vocês não ficarem tão afobados Em kill Tá empatado Dois a Dois a dois Empatado Eita Os caras não vão Se isso der alguém aqui comigo Os caras vêm me matar sozinha Se estiver sozinha aqui Eu vou morrer Eita Se der alguém comigo, mano Eita Eita Tamo ganhando Tamo ganhando Dois a um Dois a um, rapaziada Dois a um, galera Tamo ganhando Dois a um Eita Eita O cara vai me matar, velho Fugir também Não vou dar bobeira também Pra esse cara de graça, não Não vou entregar aqui O de graça também Pra esse Otário, não Naquela hora que ficou fugindo de mim Também Agora eu fugi dele Eita Veio outro por frente Me matou Então é isso Ganhamos Ganhamos com dificuldade Vamos supor assim Quase não perdemos Então, rapaziada O vídeo é esse, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Para não perder notificações Rapaziada Fui Até o próximo vídeo É nóis Falou, rapaziada Obrigado aí Pra quem tá apoiando Conteúdo, né Conteúdo novo No canal De Pokémon Nate Fui Até o próximo vídeo É nóis Falou, rapaziada Até o próximo vídeo